no YouTube. Vamos continuar com as repercussões. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araki, afirmou que o país exerceu direito de autodefesa ao lançar 200 mísseis contra Israel. Segundo ele, a ação iraniana contra Israel está concluída a menos que haja nova retaliação. A declaração foi feita pela plataforma X. Vamos às informações. Nossa ação está concluída a menos que o regime israelense decida provocar nova retaliação. Nesse cenário, nossa resposta será ainda mais forte e poderosa, disse Araki. O Ministério das Relações Exteriores do Irã já havia solicitado anteriormente ao Conselho de Segurança da ONU, que se reúne nesta quarta-feira para tratar da escalada do conflito, que tomasse ações significativas para prevenir ações a paz e segurança regional. E agora, no nosso Povo News, você vai acompanhar vídeos que mostram o momento exato dos ataques do Irã contra Israel. O momento do impacto de um míssil em Tel Aviv foi capturado por um vídeo nesta terça-feira, após o ataque volumoso, massivo do Irã contra Israel. E aí na tela você já tem, então, o momento em que esse ataque é realizado contra Israel em uma forma de retaliação, exatamente. Uma forma de retaliação contra Israel, a campanha israelense contra o Hezbollah no Líbano e também ao assassinato do líder do grupo Hassan Nasrallah, entre outras figuras. Vídeo que você acompanha agora na sua tela. A mídia estatal iraniana mostrou imagens dos mísseis lançados contra Israel nesta terça-feira. O Irã lançou cerca de 180 mísseis. A guarda revolucionária iraniana afirmou que o ataque constituía uma resposta às mortes do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na semana passada, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, qualificou o ataque como um grave erro e assegurou que Teirã pagará o preço pela agressão. O Irã cometeu um grande erro esta noite e vai pagar por isso. O regime no Irã não entende nossa determinação em nos defender e nossa determinação em retalhar contra nossos inimigos. Em um comunicado, o ministro da Defesa israelense, Yoav Galan, que estava no centro de comando e controle supervisionando a interceptação dos mísseis, também prometeu punir os iranianos pelo ataque. Daniel Agari, porta-voz do exército israelense, afirmou que a maioria dos mísseis foram interceptados por Israel e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Um porta-voz do Pentágono disse que o Irã lançou cerca de duas vezes mais mísseis balísticos nesta terça-feira do que em seu ataque direto anterior contra Israel no início deste ano. E aí, então, o momento exato em que o Irã iniciou o ataque contra Israel.